Ficou assim, ó. Só arma é droga, senhora. Ó, tamanduá. Que? Tamanduá. Esse é um bicho que se não cuidasse estava extinto já, né? Quem nunca deixou? Quem nunca não deixou um tamanduá cheirar o cu do cara? Só que ele gosta de cheirar bem, né? É, parece que ele tem que entrar 20, 30 centímetros para cheirar direito, cara. E vai que é uma beleza, né, cara? Tem dois jeitos de tirar os vermes do rabo. Dois jeitos de tirar os vermes do rabo. Ou a ivermectina ou a lambira do tamanduá. E isso, tem uma... Porque ele... Ele vai, né? Não, ele vai. E eu tenho alergia à ivermectina. É mesmo? É. Aí não tem jeito, né? Eu tenho um tamanduá no plástico aqui. Aproximadamente 180 quilômetros da cidade de Corumbá, que faz fronteira com o país vizinho da Bolívia. O Celso, o nome dele vai precisar fazer. Quantos passageiros? Estava em Corumbá ou estava na Bolívia? Corumbá. 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 Essa é uma rota característica aqui de tráfico de drogas. E a gente vai... Vou ligar o Instagram, pessoal. E fazer as verificações dos carros. Boa. Opa! Opa! Pera? Tá vinte horas agora. 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 Matação, matação. Claro. Classe A. Já tá aí a droga, ó. Vinte horas aí, guerreiro. Cê tá bem? Comeu na mão. Desembarca aí, por favor. Roda de quê ali? Calota daí. São aleatórias, né? Que nós fazemos aqui em Miranda, né? Pra qualificar os passageiros... Aí, mavinha, cheia daquele classe A, hein, cara? Ó o tamanho do gordo ali, cara. Cê tem passagem? Ó, tem um cara com uniforme um pouco mais perigoso ali, né? Só por receptação? Isso. Só por receptação, amigo? Só por receptação, amigo? Só por receptação? Melhor. Já era de maior? Menor. De menor? Ficou quanto tempo... Ficou feio, não? Ah, o velho tá emborrachado. Saiu que sa... Saiu da vida, já? Ó, já ofereceram um banquinho pro moço ali também. Tá com documento aí? Sim. Tava todo mundo dentro do classe A, daquela galera ali? Vinte e três pessoas. Ih, olha ali, vem cheio, hein? Não sei, todo mundo sabe não, né? Não sabe não, né? Nossa, bravo. Eles amam, né, cara? E o gordo vai na frente, né? Eu não encontrei isso, eu acho que eu esqueci minha carteira ali. Esqueci. Ele tava sem documento e... E você marchou! Ele suspeitou que ele pudesse ter um mandado de prisão em aberto. Esqueci a carteira. Sabe o seu nome completo, o nome da sua mãe? Sim. Então a gente acha. A gente pegou os dados pessoais dele... Bem magrinho o senhor ali, né? Falando que não sabe o nome completo nem o nome da mãe. E tô guardando aí o retorno da central pra ver se se confirma esse mandado de prisão. Só pra guardar aqui, hein? Só pra ver se tá funcionando a nossa live no Instagram. Esperando... Retornar ali do... O Joe não anda com documento, pô? A **** é nós, né, Joe? Esqueceu, né? Aí, Adriano Barbosa. Vamos junto, Adriano. Te adapta, merda. Eu gosto dos nomes mais humanos, hein? Nelson. S... Sérgio. Afonso. Foi constatado aqui. Ele tem mandado de prisão. É uma prisão indefinitiva da condenação que ele teve. Por trato de drogas e receptação. Nossa! Informou! Não, tô mandado aí. A inserção da tráfico, tráfico... A data vai dar até 2022. Então vamos fazer a contenção dele já antes que ele perceba aí, né? Chega pra cá um pouquinho. Coloca a mão na cabeça aí. Afastar mais a perna. Você sabe que tem mandado de prisão em aberto pra você? Coloca a mão pra trás. Tráfico, associação, tráfico. Você tá preso? Todo traficante é cagão, sem exceção. Não... Não sabia? Como foi isso aí, filho? Trafico antigo. Trafico antigo? Conta pra nós aí. Põe uma biqueira. Biqueira? Ufa. Farrulha é boa demais, cara. Farrulha é boa demais, cara. Era menor? Não, mas eles me pagaram. Ainda tava fazendo isso ainda ou foi só aquele? Mãe, capotei o Quarcio. Tinha parado. Propaganda. Usa droga? Só um baseado. Missão, Versa! Só um baseado. O tráfico foi de maconha? Não, 4%. Passa da base. Passa da base? Tem filho? Tenho. Qual a idade? Cinco e 12 anos. Os filhos estão onde agora? Com a minha mãe. Sua mãe? Sua mãe que vai cuidar deles agora. Quinte estraia. Tem que ser. Pagar pelo erro aí, né? Tentar melhorar aí. Beleza? Isso aí. Como você observou, né? Tá comandado de prisão ali, por tráfico. Associação por tráfico. Ele vai ficar detido. Aí se o senhor tiver, quiser entrar em contato com alguém da família dele, vai informar. E a turma ali, o que que faz? Eu não tô entendendo. Eles estavam tudo junto no mesmo... Cara, o tiozão não tá nem... Aquela bota ali é a raiz, tá? Essa bota que ela tem um elásticozinho no lado do pé, assim, ó. No lado. Ela estica assim, ó. Isso aí é a melhor bota que existe. E são irmãos, são irmãos, ó. O outro tá com a camiseta da seleção, aquela de 2001, né? Que é aquela que tinha o grosso aqui. Tá. O véio ali e o outro ali, amigo do parceiro. E o gordo. E todo mundo da classe A, imagina. Virando lá, tá? Que viagem. Com... Com... Eles trabalham comigo. A gente pega... Pedacinhos de droga, né? Esse menino que prenderam agora, trabalhou... Ficava trabalhando comigo há 60 dias atrás. E eu não sabia do teu ordem. Não, não. Não sabia, não. Porque a gente pega várias pessoas... Tanto é que agora eu vou pra lá... Não tem como saber, não. Aí deixo eles lá e volto pra buscar mais gente, pra não pagar o frete. A gente não tem... Não tem como saber, né? Então o senhor tá liberado, tá? Tá bom. Obrigado. Boa viagem. Se escapou, decou cuspido. Fizemos as consultas de todos os passageiros, da procedência do veículo. Nenhum deles apresentava mais nenhum tipo de restrição ou de mandado. E a gente liberou isso pra seguir viagem. Tu viu que arriou a suspensão quando o Gordo entrou na traseira ali na classe A? É por isso que pararam o classe A. Acharam que tinha droga ali tão socado que tava. E era só o Gordo. E daí quem pagou foi o Piazão. E era só o Gordo ali. Tchau. 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 Tchau.